E voltamos com mais Digimon Wardle Next Order, galera. Seguinte, no episódio passado a gente pegou a semente aqui que o Talmon mandou a gente enterrar, né? Que é a semente ilegal. Semente fora da lei. Que é essa semente aqui. Uma semente de planta estranha do Talmon. E nós temos que enterrá-la em algum local próximo da área de... não sei o que, de... É... Perto da planície. A gente ganhou um digimeio de uma menina que chamou a gente pra enterrar essa semente lá perto. Mas antes, galera, é o seguinte. Vamos voltar aqui. Você voltou, Takuto? Tenho boas notícias. Birdramon voltou. Ele estava carregando algo, mas o que será que está acontecendo? Você deveria dar uma olhada. Prosperidade da cidade aumentou. E eu upei de nível! Vamos lá, domador. Eu tô com seis pontos. É... Eu upo o quê com os meus pontinhos, galera? Sinceramente, eu acho que eu vou pegar a segunda ordem pra ter mais habilidades dos meus digimons, beleza? É a habilidade que eu tava querendo pegar. Depois eu vou tá pegando o de evolução com o ovo. Vamos ver um negócio aqui no Botamon? Botamon. É... Vou relatar a descoberta, blá, blá, blá. Tem um digimon do pássaro, que é a Biomon. O Agumon foi detectado nas terras devastadas. Digimon na ponte do Cabo Mod. Quando a classe dos edifícios aumentar, vai ter mais digimon. Beleza. Vamos vir aqui falar com a... Com o Bidramon, né? Olha só! Eita, culto! Você... Demorou! Estou pronto! O que estou fazendo? Bem, você pode me chamar de remetente. Uso meus poderes para te levar rapidamente até áreas em que você já esteve. Claro! Terá um custo. Tempo é dinheiro. Não tem um ditado assim? Beleza. Então eu posso literalmente dar um fast travel para lugares em que eu já estive. Olha só! Deserto dos servidores e vulcão. Caramba! Que foda, mano! Então eu tenho um fast travel agora. Eu posso literalmente ir para os lugares que eu já estive sem perder tempo. Gostei. Vende a banana. Vou comprar aqui coisa aqui no Tentomon. 11. Pronto. Dois pilotos... Não! Comprei cinco pilotos automáticos. Que idiota que eu sou, galera. Fiquei sem dinheiro. Tá bom. Vambora. Eu já sei onde a gente tem que enterrar a semente. Vamos correr! Ah, peraí. Parceiro. Habilidade de ataque. Parede de fogo. Torre de fogo, não. Vamos colocar o pó venenoso e a parede de fogo. Saber Dramon coloca o pesadelo. Que é esse ataque fortão. GG, mano. Vai anoitecer daqui a pouco, galera. Eu pretendo nesse vídeo, galera. Se não faltar luz aqui no Rio de Janeiro, porque tá um caos aqui, mano. Todo dia, no mesmo horário, falta luz, cara. Que merda. Eu não sei se eu consigo gravar os vídeos. Tá uma merda. Tá. Deixa eu ver uma parada aqui no mapa. Para a usina elétrica número 2. Beleza. Vamos lá, galera. Vamos entregar a semente pra poder plantar. Olha, uma plantinha. E eu pretendo grindar um pouquinho com esses Digimons aqui que eu tô pra poder digievoluí-los. Deixa eu só ver um negócio aqui em parceiro. História. Esse aqui provavelmente vai virar um Waro Sidramon. Porque já tem todos os pontos-chave. Cês tão vendo ali? O Cubimon prata vai com certeza virar um Talmon. Vai virar um Talmon prata. Mesmo sem ter 600 de sabedoria. Vambora. Let's go, man. Vamos ignorar esses bichinhos aqui. Que eles já não tão mais dando XP pra gente já faz um tempão. E lembrando que depois que a gente planta a semente, a gente tem que ficar umas horas sem... A gente fica umas horas, visto que é 24 horas do jogo, fazendo qualquer outra coisa. Então, é nóis. Plantamos a semente e uparemos nossos Digimons. Olá. Acho que esse seria um bom local pra plantar a semente legal que Talmon nos deu. Ei, se apresse, plante a semente legal imediatamente. Vou plantar. Então tá, plantei a semente. Plantada a semente, eu volto depois de 24 horas. E são 24 horas em game mesmo, né? Então, se eu voltar daqui a 24 horas, na próxima noite do outro dia, provavelmente, vai estar tudo certo, não vai? Tomara. Vamos ver se tem algum Digimon pra gente lutar aqui nesse mapa? Não tem. Simbora. É, agora é só a gente esperar. Vamos catar uns recursos aqui, galera. É o seguinte. Eu tenho que upar meus Digimons, cara. Eu tenho que level upar meus Digimons, galera. Não dá mais pra ficar lutando lá no Garurumon. Eles já estão, basicamente, no nível do Garurumon lá. Agora, onde será que eu posso upar os meus Digimons nesse meio tempo? Acho que eu vou pro deserto. Na real, o que eu vou fazer aqui, galera? Enquanto a semente tá ali, eu vou vir pro deserto. Puts, não. Não dá pra vir pro deserto, galera. Vamos fazer o seguinte. Não dá, não dá. Vamos ter que voltar pra cidade e upar os Digimons lá. Agora que eu me liguei, mano. Eu tô viajando aqui. Vamos a piloto automático. Vamos treinar lá na cidade até o dia passar. Aí, no próximo dia, a gente faz o que a gente quer. Porque, o que que acontece? Eu poderia estar lutando aqui, treinando, né? Mas é melhor treinar aqui na cidade, né? Eu preciso de sabedoria com a outra aqui. E você, meu caro, precisa de vigor. Acho que vigor é o mais importante aqui pra você. Vambora. Droga, queria pegar a estrelinha. Tô quase pegando os 600 de sabedoria com ela. Eita, peguei um ali. Nossa. Tá. Vamos dar comida boa aqui pra treinamento, né? Qual que é a comida boa de treino aqui? Melhor efeito de PS e velocidade. Vamos dar pro sabedramon pra ele pegar ponto de saúde. Vamos dar a noz pra ela ou ele. Até agora, eu não sei se o Kyubimon é macho ou fene. De gemelo. Kyubimon come de gemelo, se eu não me engano. Tá totalmente satisfeito agora, não é? E o outro aqui vai comer um pedaço de carne pra engordar, mano. Engorde. Engorde. Engorde o Harry Potter. Vamos lá. Eu não vou deixar vocês treinarem. Eu vou... Vamos pegar o bônus aqui de comida. Eu poderia pegar PM. Mas acho que eu vou pegar sabedoria mesmo. Ah, consegui pegar o bônus. Bom, ela já tá com o bônus mais importante de... De sabedoria. Acho que velocidade seria importante agora, né? PM já tem bastante. Vamos pegar mais. Quase peguei o bônus de comida. Caguem. Soltem o foguetão no banheiro. Daqui a pouco já vai chegar a hora de dormir. Ah, não peguei o bônus de comida, mano. Já chegou a hora de dormir. Talvez... Talvez eles evoluam, galera. Vamos lá. Oxe. Alguém vai evoluir, mano. Sabedramon vai evoluir. Vamos ver o que você vai virar. Vai virar um Warusidramon, provavelmente. Aê! Virou, mano. Nossa, olha a cara do bicho, mano. Ele tinha todos os pontos pra virar um Warusidramon mesmo. Vai! E o bimon vai virar um Talmon, porque... Também já tinha todos os pontos. Eu não me decepciono, não, mano. Eu tô gostando desses Digimons que a gente tem aqui. Aê, mano. Somos um Talmon. Um Talmon prata. GG, mano. Vambora. Vamos sair. GG, mano. Evoluímos. Me dá um banheirinho aí. Pronto. Vamos pegar mais carne. Eu duvido que se a gente for lá no NPC agora... Onde tem a semente... Eu duvido que se a gente for agora onde tem a semente, a gente consegue pegar, né? Mas... Vamos testar nossos Digimons primeiro, galera? Vamos ver as habilidades aqui do parceiro. Habilidade de ataque. Parede de fogo, pó venenoso. Pesadelo. Ih, ele não usa... Vamos usar espírito sombrio, beleza. O Warusidramon não usa mais as habilidades de voador. Ok. Tá. O Warusidramon, ataque igual o desgraçado. Talmon... Luta gastando MP com cuidado. GG, mano. Cara, a gente tem um Talmon e um Warusidramon. Vambora. Eu não vou usar Fast Travel porque eu quero matar um Digimon aqui que dá um dinheirinho. Pra gente recuperar uma grana que a gente gastou aqui, galera. E testar o poder dos nossos Digimons, né? Tem algo escondido por aqui. Ah, um Digimelo. É impressão. Minha o rabo do Warusidramon parece uma verdura, né? Parece de fato uma verdurazinha, né? Esse bicho aqui é um bom farm de grana, tá? Early game. No Fugamon. Caso vocês estejam jogando o jogo e queiram farmar grana com o Fugamon. Ele é um bom Digimon. Nossa, mano. Olha o dano, cara. Olha o dano, cara. Que os dois dão. Maluco, é muito dano, cara. Defende pra não morrer. Eu quero usar o especial aqui. Eu quero ver o especial do Talmão. Usa. Nossa, olha isso, velho. Pum, morreu. 950 de dinheiro que a gente ganhou. Caraca, mano. Eles são muito fortes, cara. Meus Digimonzinhos. E são tão poderosos. Beleza. Vamos encher o MP de todo mundo. Quer dizer... Do Sidramon, coitado. Cara, ele tem muita vida, mano. O Sidramon tem 4k de HP, galera. Upar a vida ajuda, né? Alguns deles. Eu devia ter upado um pouco a vida do Talmão, mas ele não precisa, não. Vambora. Será que eu posso ver o que eles se transformam agora? Deixa eu ver aqui em história. Diana. Dianamon gelo. Não, não vou querer gelo, não. Eu acho que eu vou querer manter uma linha de natureza, Talmão. Metal Sidramon. Maluco, Metal Sidramon é bom, hein? Metal Sidramon seria um Digimon do caralho. Opa, foi mal, galera. Falei palavrão. Seguinte, eu vou... Eu encontro vocês lá no lugar da semente pra ver se funcionou, beleza? Ui. É o seguinte, galera. Eu esqueci. Temos uma Biomon bem aqui pra conversar. Pra recrutar, né, coitada? Vamos dizer pra ela que o Beardramon já está na cidade. Beleza. Aê! Ela vai se juntar a nós. E parece que tem um Numemon gigantesco ali, galera. Do outro lado do mapa, hein? Será que a gente deveria enfrentar aquele Numemon gigantesco? Vamos enfrentar ele pra ver o que que dá? Eu tenho medo de perder pra esse bicho, mas vamos ver. Deu pra ver só a cabeça dele de lá do outro lado. Eu não sei se é uma ideia muito inteligente, não. Mas vambora. Nossa senhora, cara. Vamos salvar. Não é muito inteligente salvar. Mas vamos lá. Nossa, cara. Tomara que não falte luz, galera. Ah, Rio de Janeiro. Ele é nível 10, cara. Ah, vambora, vai. Foda-se. Vamos enfrentar ele. Sem medo. Mano, ele derrubou os dois. Ele fez um cocôzão gigante. Matou nós dois. Impossível enfrentar ele. Ele matou nós dois. Maluco. Caraca. Filho da puta. Então, galera. Esquece. Esquece esse bicho aí. Vambora. Filho da puta, mano. Deu HK no grupo. Pum. Porradão. Morreu o grupo inteiro, velho. Tá, vambora. A semente já cresceu? Não. São 24 horas em game mesmo. Então, a gente vai ficar grindando nesse vídeo aqui, galera. Não vou contar nada não, beleza? Tá crescendo. Opa. Opa. Não. Tá crescendo ainda, né? Não se passaram 24 horas ainda. Ok. Vambora. É isso, então, galera. Vamos catar uns minérios aqui até ficar cheio. Vamos catar tudo até ficar cheio. E vamos catar uns Digimons por aí, né? A Biomon a gente já mandou pra cidade, né? Qual a gente pode caçar por aí? Eu acho que tem um lugar que eu não explorei ainda, galera. Lá no deserto. Vambora. Como a gente tá próximo do deserto, eu não vou ficar cortando nada, não. É só correr pra cá. Cara, o Numemon gigante, galera. Deu um ataque de cocô em área. Literalmente, o ataque de cocô dele... Rancou a vida de todo mundo. Matou todo mundo. É o filho da mãe, cara. Aqui, olha. Tem coisa pra pegar aqui. Vamos pegar. O ponto amarelo é comum, não é? Ou incomum. Eu ainda não aprendi sobre os itens. O que é raro, o que não é. Porque, tipo, aqui tá vindo ferro. No outro lado também veio minério e ele era vermelho. Então, eu não sei ainda. Lá no vulcão eu não vou ainda, porque no vulcão parecia que não tinha saída depois do Talmon. Tinha um outro lado no vulcão pra explorar, mas eu não tô afim, não. Vamos vir pra esse lado aqui. E vamos ir pro lado que eu não vim aqui no vulcão. Quer dizer, no deserto. Que é esse lado aqui. Let's explorar, meus amigos. Let's explorar, galera. Não, não é aqui, não. É o outro lado, pô. É o lado que tem a... É o lado que tem, tipo, um oásis, mano. Vambora. Esse lado eu já explorei. É o lado que a gente deu uma surra no Garudomon. Garudomon. Apanhou dele e deu uma surra. O vídeo de ontem deu um trabalho pra eu gravar um pouco. Eu tive que grindar, fazer um monte de coisa pra enfrentar aquele Garudomon, mano. Se eu não me engano, tem um lugar pra cá, pro deserto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Bem pra cá, ó. Para o passo. Para a estrada da torre. Vamos pro passo-passo, que é aquele lugar. Eu acho que o passo-passo é o lugar onde tem um Digimon pra ser recrutado. Primeiro a gente tem que olhar aqui. Depois a gente vai pra lá. Ah lá, tem os Numemons aqui diferentes. O que que tem essa grama aqui? Ah, vou derrotar os dois. São Geremons, na verdade. Toma, Copô. Toma fogo. Não, eu não acredito, galera. O... Eu não acredito que o... O meu Digimon... Talmon não acerta os inimigos que estão num... Num relevo abaixo dele, cara. Putz, essa habilidade não é tão boa então, cara. Talmon, é o seguinte. Pior que ela dá veneno, cara. Ela é boa sim, mano. Ah, cara. É foda, mano. Porque, tipo... A habilidade não é ruim. O que que é isso aqui? É água? A habilidade não é ruim. É que a gente não acerta o bicho porque ele tava num... Num relevo diferente do nosso. Madeira de oásis. Será que aquilo ali é uma quest? Vamos ver. Marília e Angemon. Ui, é fresco e agradável aqui. Me sinto como um novo Digimon. Ah, não deu nada pra gente fazer. Vadiazinha. Deixa eu checar uma parada. Parceiro... Habilidade... Habilidade de alta tensão. Aumento temporário de força. O Aro Sidramon tem uma habilidade de aumento de força. Interessante, galera. Opa! Mega Cabutermon. O que é você? Ah, um humano. Você conhece o Gran Cuagamon? Ouvi dizer que ele mora aqui. Tenho cavado buraco feito louco, mas não consigo encontrá-lo. Toda a área tá coberta por buracos que eu cavei. Tenha cuidado para não cair em nenhum. Mano, maluco, velho. Que lugar é esse? Terra Devastada... Ah, Terra Devastada de Oguino. E... É o lugar que tem um Agumon. Que a gente tem... Olha... Maluco, o bicho é nível 20. Não, peraí. Caralho! O bicho é nível 20, cara. Você tá louco, velho. Vou enfrentar ele pra ver. Mas ele é nível 20, cara. Cara, o bicho é forte, hein? Defendi. Ele parece forte com ataques fracos. É, ele é forte com ataques fracos. Tomou o combo de natureza mais escuridão. Vamos finalizar ele com o especial. E eu tomei o dano dele todo ali, né? No ataque. Filho da mãe. É, dá pra fazer essa luta aqui, mano. Essas lutas aqui, né? Vamos encher os recursos dos Digimons aqui. Encher a vida do nosso Talmon. Coitado. Deixar ele pelo menos com 3 mil de vida, galera. Pronto, 3 mil de vida é o mínimo, né? Que um Talmon tem que ter. Cara, vamos enfrentar esses bichos aqui, mano. Eles não tão dando XP, mas ele tem um inimigo lá em cima pra gente enfrentar. Chega de bater o Talmon, caralho. Esse é o ataque mais forte. Eu tenho que me preocupar com o giro dele, que é o ataque mais forte. O nome é Pingente de Gelo Maléfico, mas o negócio é um raio negro. É, a gente tá ganhando velocidade aqui, né? Eu queria passar por aqui sem precisar enfrentar todos os bichos. Acho que eu até consigo. Defende! Nossa, eu já enchi. Eu já enchi o MP. Toma. Tá enchendo bem rápido até. Pronto, derrotamos o bicho, desgraçado. Safado. Ali em cima tem Garurumon Black. Vamos encher os negócios dos bichos aqui pra gente enfrentar, porque o negócio tá tenso. Enche aqui a sua vida. Eu vou atacar nos dois o MP, né? Eles estão com a carinha de felicidade baixa. Eu preciso upar a carinha deles. Acho que tá bom, chega. Vem, Garurumon Black. Nível 20. Eu tô bem forte, mas eu preciso parar de dar mole. Olha lá, o Garurumon Black já deu dano na gente. Beleza, eu consegui defender do ataque. Caraca, Garurumon Black. Meu Deus do céu. Esse bicho é muito forte em nível 20, cara. Ele já era forte em nível baixo. Nível 20 ele tá mais ainda. Toma combo de skill, otário. Vai tomar agora o meu. Vai tomar com o pincel. Toma. Derrubado no chão. Derrubado. Vou usar de novo aqui. Maluco. Que bicho forte, cara. Acabou. Cara, quanto ponto, velho. O Talmon tá ferido. Oi. Vamos dar um band-aid pra ele, coitado. Oi. Eu nunca vi um bicho pra apanhar tanto assim nesse jogo. Vamos curar os dois. Vou ter que curar o Talmon o máximo que eu puder aqui. O Talmon não pode ficar com a vida baixa, não. E o Arsidramon. Toma aí. Vamos subir, galera. Eita, vocês querem comer? O Arsidramon gosta de peixe, né? Mas vamos dar carne pra ele, que ele gosta. Pronto. Ficou feliz. Toma aí essa frutinha aí que você gosta. Ih, mas ele fica indisciplinado. Filho da mãe. Toma... A grama... A grama é nojenta. Toma a noz aí. Ih, ele gostou pra caramba. Acho que... Ele ainda tá com fome. Toma de gemelo. Tem mais dessa grama nojenta aqui. Vamos pegar pra vender. Aquilo ali é um Leomon? Aquilo é um Leomon, velho? Pera aí. Vamos salvar isso aqui, cara. Será que eu vou ter que lutar com esse bicho? Grappleomon. Ah, você é um ser humano, não é? Eles me chamam de Grappleomon. Eu estou treinando aqui. Desculpa, mas eu não tenho tempo pra conversa afiada. Tenho certeza que você também tem coisa pra fazer. Ué? Tá bom. Tá bom. Tipo... Não dá pra passar? Ele não deixa? Ih, ele não deixa passar, galera. What the fuck? Será que se eu derrotar todo mundo, ele deixa eu passar? Não dá pra passar? Caramba, não tem como. Aê, conseguimos. Vou dar os dois ataques ao mesmo tempo. Vamos combar. É a única maneira de derrotar esse bicho. Nossa, o Aros e o Dramon estão feridos agora, mano. Porra, mas vocês estão ficando muito feridos, cara. Não era sempre que vocês se feriam. Eu nem tenho mais como curar eles. Ele não vai me deixar passar, não? Filho da mãe, não me deixa passar, galera. Me deixa passar. Me deixa passar. Vou ter que derrotar... Opa! É uma armadilha! Você seguiu um buraco contínuo de volta. Maluco! Você caiu em um buraco? Toda a área tá coberta pro buraco que eu cavei. Filho da mãe, cara! Eu não sei como a gente não caiu num buraco antes. Eu não sei como a gente não caiu em um desses buracos aqui antes. Beleza. E a gente não encontrou o Digimon que ele queria que a gente encontrasse. Talvez ele estivesse... em algum lugar por aqui, num buraco? Nossa, toma crítico. Toma pó venenoso, cruzeiro. Vou finalizar você. Ah, morreu antes. Será que o Digimon que a gente tá procurando vai estar num buraco em algum lugar? Se eu seguir reto, ele vai estar em algum buraco? Opa! É uma armadilha. Você seguiu o buraco... Ah... Bom... Eu vou... Caguei por você, maluco. Não vou mais ficar perdendo meu tempo aqui, galera. Vamos voltar pra cidade? Que a gente recrutou a... 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 A Birdramon. Oi! A Birdramon e a Piomon, né? Que a gente recrutou. Vamos voltar. Vamos ver o que a Piomon consegue nos entregar aqui de interessante. Você voltou. Biomon voltou. Eles estão junto da Birdramon. Eu ganhei nível. Olha! Que é uma dor. Ahn... Eu poderia pegar umas coisas aqui interessantes, tipo... A memória do ovo. Eu vou pegar isso aqui. Na real, eu não vou pegar isso aqui. Na real, eu vou pegar isso aqui, galera. Porque os Digimons morrem, tá? Então é bom a gente ter esse negócio aqui do ovo. Olha ela aqui. Olá! Estou ajudando o meu professor preferido. Pelo bem da educação, continue usando o remetente que vai ganhar coisas boas com isso. Eu vou ganhar coisas boas usando o negócio de voar? É sério? Ela vai me dar coisas? Morango, a grama, escrota, a cebola, vende também. Caramba, mano! Eu queria uns curativos, uns negócios aqui. Tá, pra onde é que eu consigo teleportar aqui? Deserto de servidores. Eu não vou voltar pro deserto não, mano. Caguei. Não vou nem usar mais isso aqui. São quatro da tarde no jogo. O que a gente pode fazer aqui pra passar o tempo de 24 horas enquanto estão construindo a parada lá? Treinar seria interessante? Treinar não é nem um pouco interessante, porque a gente... Pra treinar, a gente vai gastar horas e não vai pegar o que a gente quer. Então não vale a pena treinar. Bom, é o seguinte, galera. Eu vou formar uns dinheirinhos, beleza? A gente se vê daqui a pouco. Fui! Aê! Tamo aqui, galera. Eu voltei pra área aqui da flor. Pra área aqui da semente. E parece que cresceu uma flor. Beleza. A flor estranha tá aqui, galera. Eu dei uma pequena farmada num dinheirinho, galera. Eu fiquei matando aquele Digimon ali pra gente recuperar uma grana. Pra gente só teleportar lá pro vulcão mesmo. Vamos catar madeira aqui antes de abrir o Digi e-mail ali. Então cresceu uma flor. Que interessante. Que interessante. Que interessante. Vamos ler aqui. Aquela flor é muito estranha. Não vamos nos preocupar com isso. Agora vamos voltar para a casa de Talmon. Nos vemos lá. Ok. Seguinte. Já a tela aqui. Eu já vou ter lá... Eu já vou ter lá de volta pra cidade. Com piloto automático. De lá eu vou usar o táxi. Da Birdmon. Do Birdramon. Deixa eu ver um negócio aqui rapidão. Não, a gente não tem nada não pra usar. Eu tenho dinheiro. Deixa eu vender umas paradas aqui, galera. Ih, o... O outro não tá aqui, mano. O Digimon que... Vamos lá. Vulcão lógico. Então bora. Estamos aqui no vulcão, galera. Tem diálogo aqui com esse bichinho? Eu não tinha me lembrado. Que tédio. Que tédio. Ah, não. Esse bichinho que ensina sobre o vulcão lógico. A gente já sabe. Ele é tipo o Vimon. O Vimon ensina sobre o deserto. Esse bichinho ensina sobre o vulcão. A gente vai ter que subir lá de novo. Lá no Mestre Talmon. Tomara que não tenha nenhum combate com ele. Esses bichos aqui são muito fortes. Esses Meteor Mons. Eu tô com preguiça de enfrentá-los. Sendo sincero. Medo de morrer. E preguiça. Sabe quando... Quando escapola um cocôzinho assim da calça? É o... É o meu medo de enfrentar esse bicho. Sidramon. Vou te dar peixe. Eu peguei peixe pro Sidramon, galera. Toma um Digicoy aí. Come. Nossa, mano. Eu ganhei. Olha o bônus que eu ganhei. Caraca. Ele ainda tá com fome, o desgraçado. Mano, o Talmon é indisciplinado. O Talmon não obedece a gente, não. Olha lá. Ele fica descendo a disciplina. Digimelo desce. Deixa eu ver. Não, o Digimelo não. Tá, então a comida favorita dele é o Digimelo, então. Beleza, eu tenho que dar Digimelo pra ele. Meu Deus, o Sidramon não para de comer. Tá. Peixe a gente dá pro Sidramon. Pra ganhar bônus é de... De vínculo com ele. Nossa, tadinho dos Digimons aqui, mano. Vamos continuar. É. Nossa, morreu tudo, coitado. Morreu os dois. É. Eu não queria elogiar os dois não, sendo sincero. Eu queria dar bronca no Talmon, porque o desgraçado não é disciplinado. Vamos pegar essas pedras aqui. Ali tem um caminho que eu não explorei, galera. Círculo de fogo. Depois eu vou explorar aquele caminho ali. Vamos falar com o mestre Talmon primeiro. Depois a gente vai pra lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como tá noite nesse lugar aqui, como é noite e encheu desses Digimons aqui estranhos, né? Estranho seja você. Vamos bufar aqui o Talmon e o Arucidramon com os nossos PMs. E aí, maluco? Não terminou a música? Ele ainda tá compondo a música dele, galera. Eu não vou lutar com aqueles Pidomons ali de novo, não. Esse lugar não é bom pra farmar XP, eu acabei de perceber. Eu vou ter que avançar pro próximo capítulo pra ter mais XP. Acredito eu. Chegamos. Mestre Talmon! Mestre Talmon! Você voltou, Takuto. Então me diga aí, em que a semente legal se tornou? Takuto disse ao Talmon que uma flor desabrochou. Entendi. Se transformou em uma flor. Foi isso que dissemos. Isso significa que você vai nos ajudar agora? Porque senão, vamos arrastá-lo de volta conosco se for preciso. Ah, eu não queria que as coisas chegassem a esse ponto, mas vou ter que conversar com aquele velho fóssil. Velho fóssil? Quer dizer Digimon? Bem, já faz um tempo desde que usei isso, mas aqui vamos nós. E o portal! É o portal espacial. Se eu já estivesse em um certo lugar, antes posso inserir as coordenadas e abrir uma porta que vai para tal lugar. Mas exige muita força, então não posso fazer isso muitas vezes. Para onde ele nos leva? A casa do velho. Caramba! Ele tá falando do Digimon. Ok. Vamos lá. Bora! Entra no portal, caralho! Deixa eu ver o Digimeio. Minhas minhas... Minhas minhas explodiram quando vi o Talmão de volta. Enfim, agora podemos trabalhar com a construção do Detector Maquina Dramon. Preciso falar sobre isso com você? Venha para minha casa papo rápido. Vambora, galera! Tá curto, bom trabalho! Você conseguiu convencer o excêntrico Talmão a voltar para a cidade depois de muito tempo. É por isso que as pessoas não gostam de passar tempo com você, velhote. Vejo que você continua rude, como sempre. Então vocês dois são amigos? Gostamos de discutir, acho que nossa amizade é desse jeito. E que história é essa de um Detector de Maquina Dramon? De acordo com o Takuta, a situação tá bem complicada. Completei a lógica básica, estou quase conseguindo criar um protótipo. Mas se não tiver uma onda de dados anormal, ele não vai detectar. O alcance é limitado. Só pega o espaço dentro da cidade. O detalhe é que o problema é maior do que só Flotea. A semente legal se transformou em uma flor. Sim, o Executor deve estar com algum problema. Essa é a pior situação possível. Nunca imaginei que as coisas estavam tão ruins assim. Entretanto, isso não quer dizer que parou de funcionar completamente. Dá pra parar com isso? Pare de parar sobre as coisas sem explicar. Oh, desculpe. O Digimundo possui uma função de limpeza automática para evitar a corrupção de dados. Se estiver funcionando corretamente, um objeto impuro como uma semente legal não conseguiria criar raiz. Ahn. Então você está querendo dizer que a função de limpeza automática está estragada? É o que parece. Então se essa função de limpeza automática estivesse funcionando, o Máquina Dramon não estaria atacando. Bem, não sei se o Máquina Dramon está atacando por causa do problema, ou se foi ele que causou o problema. Não dá pra determinar isso. Eu só queria observar, não queria influenciar. Entretanto, é impossível meditar no fluxo com o mundo correndo um risco tão grande. Então você vai ajudar? Parece que não tem escolha. Vou tomar conta da criação do detector de Máquina Dramon. Não seria melhor arrumar uma função de limpeza automática antes de criar um detector? Assim o problema com o Máquina Dramon seria resolvido. Isso é impossível. Não saberíamos nem por onde começar. Entendido, achei que seria uma boa ideia. Podemos fazer um intervalo até a Máquina estar pronta? Lamento, mas não. Preciso que vocês reúnam moradores para a cidade. Reformar a cidade significará mais instalações operacionais, o que ajudará a lidar com a anomalia. Não se esqueça de treinar seus parceiros. Teremos tarefas difíceis pela frente após o detector ficar concluído. Maluco! Vamos encontrar os Jijimãos fora da cidade. Espere um pouco, Takuto. Quero te dar isso. Amuleto Taoístico de Talmon. Eu uso esse amuleto para localizar a coordenada sempre que abro um portal espacial. Desde que você tem esse amuleto, conseguiria abrir um portal para suas coordenadas. O quê? Após um portal ser aberto, ele não desaparecerá até o fechar. Gasta muita energia, então não podemos usar isso muitas vezes. Além disso, você não pode abrir um portal para o do seu lado. Acho que será útil se você usar com cuidado. Você devia dar um para o Kota e a Himari também, não seja avarento. Não fale de coisas que não entende, só tem um amuleto. Takuto deve ter se conquistado, já que você está disposto a entregar algo tão precioso. Bom, Takuto tem dois parceiros e derrotou o Mega Máquina Dramon. Então despertou a minha curiosidade. Ah, entendido, Takuto. Estamos contando com você. Maluco! E aí? Nós temos que criar uma cidade. Beleza! Ele tem que buscar... Ele tem que criar a máquina dele. Ele tem que criar a máquina dele e nós precisamos recrutar mais gente para criar a cidade. Pera, eles querem cagar, mano. Vai, vai cagar os dois. Caga os dois, porra. Pera aí. Tem digi-mail aqui. A população está crescendo. Vai de novo? Eu vou ter que ir para casa dele e falar com ele de novo? Beleza. Ei, você chegou na hora certa, Takuto. Eu estava conversando com o Talmon, graças a você a cidade começou a crescer. Agora o Talmon está aqui e queremos que o lugar fique ainda maior. Se você trouxer mais Digimon, vamos precisar de muito mais espaço. Além disso, estamos construindo detector aqui também. Então as coisas estão ficando meio apertadas. Quero que meus aprendizes Meramon e Cubimon, que estão no Vulcão Lógico, venham ajudar com os aprimoramentos. Se todos trabalharmos juntos, não devemos demorar muito, talvez até mesmo um dia só. Vai demorar um pouco, mas acho que vai valer a pena. Tá bom. Então eu preciso recrutar os aprendizes dele. Aparentemente tem um Digimon muito educado dentro de uma caverna nas grandes planícies. Nossa, o Agumon foi detectado. É o Agumon, eu estou ligado. Tá bom. Então aparentemente eu tenho que trazer os aprendizes do cara para cá. Dá para construir alguma coisa? Não dá para construir nada. Tá, antes de encerrar o vídeo, galera. Vamos virar o Dig aqui no treinamento? Ó o maluco aqui. Beleza, vamos pegar uma fruta aqui. Pronto. Seguinte, deixa eu ver uma parada aqui em parceiro, história. PM, tem que ter PM para virar o Metal Sidramon. Phoenixmon, nossa. Lorde Knightmon, nossa. Lutador, sai fora. Eu vou tentar virar Phoenixmon. Vou pegar a Sabedoria com ele. E vou pegar a PM com o Sidramon. Pronto. Droga, não deu para pegar o bônus de amizade ali. Aê, pegou o bônus. Pegou mais um bônus. Será que eles já estão cansados? Pera. Não está aparecendo o negócio de dormir, galera. Não tinha aparecido o botão de dormir. Beleza, vamos embora daqui. Vamos dar comida para eles. Vamos vazar daqui. Estou sem peixe para dar para o Sidramon. Eu tenho só um peixe para dar para o Sidramon. Agora vamos dar carne bem passada para ele. Ele não gosta muito não, galera. Ele não gosta muito dessas carnes, não. Ele gosta... Tá, vamos dar as coisas que esse aqui gosta. De gemelo. Agora o Talmon que está satisfeito e o Sidramon que... Que não está satisfeito. Beleza, vamos vazar. Tinha... Tinha uma... Tinha uma descrição, né, ainda agora. De que um Digimon estava numa caverna esperando a gente. Vamos pegar os itens diários aqui que a gente pega sempre. E vamos vazar atrás desse... Desse Digimon aí, mano. Deixa eu comprar as coisas no pequenininho aqui. Sim, bora. Vou cortar, galera. Quando a gente chega lá... A gente se vê. Tchum. Tchau. Aê, chegamos aqui, galera. Entrada da caverna. Aqui na entrada da caverna tem... Quatro pontos no mapa para a gente olhar. Vamos começar vindo aqui nessa... Tem que derrotar esse merda desse... Desse Red Vegemon aqui. Morte. Já morreu, mano. Coitado. Cadê? Tem uma Palmon aqui. Aralmon. Assim que passar a caverna chegará o Cabo Mod. Navio Mod ou Navio Pirata. A tripulação se foi há muito tempo. Bababá, tem Digimons fortes por lá. Obrigado, mas não é isso que eu quero saber. Tem uma Renamon para lá. Lembrando, a gente tem que evoluir os Digimons agora... Para recrutar os Digimons agora... Para a cidade melhorar de nível. Renamon. Ô, Lorde Talmon. Eu estava prestes a servir o melhor prato para você. Lorde Talmon. Você conhece o Lorde Talmon? Que sorte. Tenho pedido para você, caro ser humano. Você vai me ouvir. Meu nome é Renamon e eu era o chefe do Lorde Talmon. Eu ia cozinhar uma refeição de dar água na boca até o Lorde Talmon. Eu inventei na receita e procurei os ingredientes. Mas depois o Lorde Talmon foi para um lugar... Mesmo assim, me recusa a desistir. Isso é o melhor prato? Que aquele coloquei meu esforço, blá blá blá. Ok. Digicarpa. Meu Deus do céu. Eu ajudarei. Tá, digicarpa. Eu sei aonde pesca, galera. Vamos vir aqui em cima da entrada da caverna? Entrada da caverna não, né? Conversar com a... Nossa, tem uma menina forte aqui, mano. Quem é essa menina forte que está parada aqui? Vamos falar com ela. Pera, o Sidramon quer cagar, mano. Porra, Sidramon. Tá de sacanagem comigo, mano? Vai, caga aí, bicho. Toda hora ele quer cagar, mano. Aí, Sidramon cagou. Vamos falar com a menina aqui. Ela quer ser minha mestra. Ela me chamou de aprendiz? Meu, ela quer que eu seja um... Ok. Beleza. Ok. Beleza. Deu pra entender que ela quer que a gente faça uma missão pra ela. De domador aqui. Ela quer que a gente faça 10 sessões de treino, aparentemente. Isso aqui é a missão da Renamon. Todos meus pupilos têm que passar 10 sessões de treino básicos. Tá, seguinte, galera. Eu não vou mais avançar nesse mapa aqui. Eu vou voltar. E eu vou pegar a digicarpa que a Renamon precisa. Se eu já não tivesse a digicarpa no inventário. Não, não tenho, não. Eu vou pescar essa digicarpa. A gente se vê lá no laguinho. Porra. A gente se vê no laguinho. Tchau. 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 Aí voltamos aqui com a Digicarpa Para Renamon Ah, nossa, você trouxe a Digicarpa? Obrigado, Almano Agora posso fazer o melhor prato Lorde Talmon ficará feliz Aê, se juntou Nossa, combate Do nada um combate, galera Na verdade é porque esse bicho estava perseguindo a gente, né? Pronto, seguinte, galera Acho que já está na hora de voltar para a cidade, né? Vamos lá, vamos voltar para a cidade agora Vamos usar o nosso piloto automático, voltar para lá Encerrar a noite É isso, mano Fizemos o melhor que a gente podia nesse vídeo aqui Você voltou, Takuto Renamon voltou Ele começou a vender itens alimentícios A prosperidade da cidade está em 15 Ok Upamos de nível e tudo Vamos colocar os pontos aqui no Takuto Ahn Treinador Eu queria colocar uns pontos de treinador Porque eu vou ter que fazer Eu vou ter que fazer treino de PS Vigor Que é vida Ahn Eu vou ter que fazer 10 sessões amanhã Então eu vou fazer 10 sessões Com o personagem Cadê a nossa querida Digimonha que chegou aqui Que diz Diz que vende itens ali Ela não apareceu Cadê ela? Onde é que ela está? Será que é noite? Onde será que ela está, mano? A Renamon não está aqui Ela deve estar aqui Negócio de treinamento Não, não está Bom Eu Vamos fazer uns treinamentos aqui PS pra você E força pro outro Vambora E vamos encerrar o vídeo, galera Droga, eu não consegui pegar Eles estão com fome, mano Vou dar carne pros dois, mano Que horas são? São 11 Vamos descansar um pouquinho Porra, os caras já querem dormir, mano Tá, vamos dormir, vai, galera Eu queria treinar mais um pouquinho Antes de encerrar Mas é isso, mano Fizemos umas duas sessões Falta pouco Recuperamos tudo Bom Vamos ver onde é que está a Renamon Eita porra A cidade A cidade subiu de nível Caraca A Renamon A Renamon era que faltava, então Caramba, mano A cidade está bem maior Por causa de todo mundo que a gente trouxe Eles acabaram a parada mais cedo Agora ele vai ter muito mais trabalho pra gente Meu, agora eu posso viajar e ir pra lugares do mapa Bom, galera, é o seguinte Tem mais diálogo Pô, o jogo não deixa encerrar, mano Eu tava esperando, tá? O detector de Macriandramon tá pronto Fizemos uma breve análise Mas não pegamos qualquer sinal de Macriandramon Mas sem sinal de dados conhecidos pode ser Localização no deserto Em uma vila onde muitos Digimons vivem Se tem uma forma alterada lá Seja o que for, pode causar muitos danos Não podemos deixar isso acontecer, Yukimura Vamos para o deserto de servidores agora Não seja imprudente Se reduzimos o número de protetores da cidade Esse lugar também ficará em perigo Temos que ter cuidado pra não criarmos mais problemas ao resolver este Não precisa se preocupar com isso A rica é digievaluir pra Gatomon Ela queria proteger os moradores Contra os Digimons violentos evoluíram Caramba, mano Então os amiguinhos vão digievaluindo também Então a gente vai ter que verificar esse negócio no deserto aí Beleza Caramba, mano Olha o tamanho da cidade agora Meramon voltou Meramon voltou também Kyubimon voltou Tem uma nova instalação importante A prosperidade agora é 17 Meu Deus do céu Cara, é o seguinte, galera Eu tenho que encerrar aqui Chega Chega de Digimon nesse vídeo aqui A gente grindou bastante, mano O Digimeio tem bastante coisa aqui O cara vai pro deserto lá Bom, obrigado por terem assistido Eu vou encerrar por aqui Tchau, tchau, galera Esse foi Digimon Wardle Tchau